Brian, Marcos e Jorge se aventuram em baile E, volvendo de Mandela, encontram duas chicas muito belas Já estou vendo a duas mulheres na heladeria E vai haver uma cabrita E a Juanita é uma guapa chica E a encarnação é muito bonita Qual de as duas vai querer? O helado tem onde comer Aventuras em Mandela Lucas Medina como Jorge Mateus Hill como Brian Marcos Gabriel Silva como Salatiel E a encarnação Mateus Rodrigues como Juanita Vinicius Higui como El Najador Jorge e Brian Marcos Estaban volvendo de baile en Mandela Caramba Jorge, estou muito cansado Sim, Brian Marcos, el Mandela foi insano E eles decidiram ir na heladeria E encontraron duas chicas muito hermosas E vamos falar com elas Jorge Vale, Brian Marcos Vale, Brian Marcos La de Mizuno é minha Então eu me quedo com a Ciclone E eles foram falar com elas Olá guapas, como te chamam? Meu nome é encarnação E eles são de minha amiga Juanita Olá lá, Juanita A mim me gostam muito seus pantalones Ciclone E a mim me gostam seu cocodrata E qual é seu nome? Eu sou Jorge E eu Brian Marcos Então, chicas Vocês são muito hermosas E queremos conhecê-los melhor Juanita se interessou por Jorge Mas a encarnação não se interessou por Brian Marcos O que vou fazer Jorge? Tenho uma ideia, Brian Marcos Vamos fazer com que ela come o helado Deus meu, sabor a amor E ela vai se enamorar por ti, meu amigo Boa ideia, Jorge Ele comprou um helado e se o ofereceu Se não posso me quedar contigo Te ofereço este helado Obrigado, Brian Marcos Deus meu